Já foi no morredo dia Quando eu vi com alegria Dois canarinho gojá Com picada de ternura O casar trocava a jura De eternamente se amar De repente da caiada Onde tava posada As avesinha do amor Surge um gabriel marvado Passando o picô encurvado Na canarinha e levou O canarinho coitado A voou desesperado Perseguindo o mar veitor Despois mais veio voltando Muito triste soluçando Num gorjá cheio de dor Do zoiô do canarinho Eu vi moia dos cantinho De chorar pelo seu bem Uma dor foi me apertando E meu zóio foi piscando Sem querer chorei também Chorei pois tiver saudade Daquela felicidade Que o destino me roubou O meu viver solitário É taliquar desse canário Que perdeu o seu amor De que o destino me roubou Legenda Adriana Zanotto